E começou a campanha nacional de vacinação contra a gripe. E para não confundir com a vacinação contra a Covid, o calendário está dividido em três fases. A vacina contra a gripe e influenza será aplicada em grupos prioritários em três etapas. De 12 de abril a 10 de maio, começa com crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, mulheres em período pós-parto, indígenas e trabalhadores da saúde. De 11 de maio a 8 de junho, será a vez de idosos e professores. E de 9 de junho a 9 de julho, para portadores de doenças crônicas, pessoas com deficiência, entre outros grupos. A campanha ocorre ao mesmo tempo em que são aplicadas vacinas que protegem contra a Covid-19, que terão prioridade. O Ministério da Saúde recomenda que deve ser observado um intervalo de 14 dias entre uma e outra. A meta é imunizar mais de 79 milhões de brasileiros contra a gripe, o que corresponde a 90% desses grupos prioritários. A vacina contra a gripe é produzida pelo Instituto Butantan e protege contra três cepas que mais circularam no Hemisfério Sul. Quanto ao dia D da campanha, os municípios têm autonomia para definir a melhor data de acordo com as realidades locais. Isso não é uma ação isolada do Ministério da Saúde, que já investiu mais de um bilhão de reais nessa campanha, mas só é possível vacinar a nossa população por conta do esforço conjunto do nosso Sistema Único de Saúde, representado pelas Secretarias Municipais de Saúde, dos mais de 5.570 municípios dessa imensa nação que é o Brasil.